Música Fala galera pessoal do canal Dicas de Pesca Hoje eu vou dar uma dica muito importante para vocês Em relação a snap, a escolha correta do snap na hora de ir pescar O ideal aqui é mostrar e salientar para vocês os dois tipos de pescaia O pescaia que você vai fazer com iscas naturais e com iscas artificiais Então vamos começar pelos iscas artificiais Que é o ponto que a gente acaba usando mais aqui no nosso dia a dia Que influi muito isso aí, na escolha da sua isca Por exemplo, você que vai pescar com molinetes O ideal é que você use esse tipo de snap Deixa eu afastar um pouco aqui, vou abrir uma foto Esse tipo de snap Ele vem com o girador e vem com o snap Aí vai variar do tamanho para isca artificial Eles também são usados muitos aqui também para isca natural Pode ver que esse é um modelo pequeno Porque se acaso eu quiser usar nas iscas artificiais E também aqui difere muito O fabricante ele mostra na embalagem Para quantas libras ele aguenta Quanto peso de peixe ele aguenta Então o ideal é você se atentar nesse tipo de coisa onde você vai pescar Se você sabe que tem um peixe de mais de 4 kg Você não vai usar um snap que não aguenta isso Mas como por aqui a gente não tem essa facilidade de encontrar um peixe grande A gente usa o pequeno Mas pensando na isca que vai usar Por exemplo, eu gosto de usar o pequeno E é o certo usar o pequeno Porque na hora do arremesso também não engancha Numa isca de 7,5 cm Numa isca de 4,5 cm Até uns 9, 10 cm Tranquilamente dá para usar Logicamente que eu Numa dessa situação eu vou ter que abrir mais A frição, o freio da carretilha ou do molinete Porque aí pode ser que ele não aguente Se pegar um peixe maior que isso De repente ele bate em uma isca pequena Outra coisa que eu queria salientar Eu vou encaixar aqui só para vocês verem Aqui ele vai ficar assim Outra coisa que eu quero salientar Os modelos de snap Vocês estão vendo esse que eu estou colocando aqui com o girador Que ele é boleado Vou mostrar agora aqui Mas o trabalho que acontece Ele não prende a isca É igual o caso do Norrapala Por isso o Norrapala foi desenvolvido assim E os snaps de qualidade Estão sendo feitos para iscas artificiais Eles são boleados justamente Para isso, quando tiver que dar um movimento Ele não trava Para fazer o trabalho da isca Outra, eu mostro essa parte boleada que eu digo É essa parte redonda aqui Vou colocar aqui Essa parte mais arredondada Por que? O ideal é assim Para não poder travar Quando você está trabalhando a isca Ela não trava Entendeu? Outra parte interessante Já é No caso dessa Daqui que é engate de rápido Eu não estou dando zoom aqui Porque senão vai atrapalhar um pouco o vídeo Na ponta onde você vai colocar A sua linha Também acho ideal Que seja assim Tá? Ela seja triangular Por que? Quando você faz o nó Se por acaso É um tipo como esse aqui Que ele é arredondado Às vezes você tem que dar uma acertada No cantinho da isca Deixa eu pegar uma agora Porque Aqui, ó Tá vendo? Os dois lados são arredondados Né? O que acontece? Quando os dois lados são arredondados Assim, nesse caso Geralmente quando um peixe bate Acaba correndo para o lado Que você vai ter que acertar Então se você tem que perceber Senão aí a linha fica para um lado E na hora que você vai fazer o trabalho Acaba atrapalhando Não é o caso desse aqui Tá gente? Isso aqui é uma outra marca É... A gente vai entrar em detalhes Nessa daqui ainda Tá? Então escolha sempre assim E vai depender muito do tamanho Da sua isca E o tipo de É... Peixe Né? Tamanho de peixe E peso O fabricante É obrigado a colocar É... No envelope Do seu... Do seu... Do seu produto É... A libragem que ele aguenta A quantidade de peso Que esse snap vai Vai suportar Para você não comprar Um snap que não vai te ajudar em nada Tá? É... Voltando ao caso É... Dos redondos aqui Esse aqui é o de engate rápido Onde você pega uma isca Deixa eu pegar uma isca aqui Mais fácil Ó Onde você pega uma isca aqui Tá vendo? E você vai passar Dessa maneira aqui Assim Ok? Aí Tem mais um detalhe Ó Tá vendo que ela também não trava aqui Né? Facilmente dá para trabalhar Você amarra ele aqui De boa Tranquilo Tem mais um detalhe O peso Tá? Procure Quem vai trabalhar com iscas artificiais O... O... A parte que Você vai... A parte da espessura Também para isca artificial Não, porque se a isca é pequena E você colocar um modelo De snap Que seja grosso A tua isca não vai trabalhar direito Tá? Então procure Realmente ver A sua necessidade Para você escolher Você vai colocar uma isca aqui Que é pequena demais Para o tamanho de um snap Grande e pesado Vai te atrapalhar a isca Além do arremesso Tá? Se você colocar um snap muito grande Para uma isca pequena Demais Ela vai acabar É... Tendo problemas É... No... No modo de arremesso Tá? Então vai te atrapalhar muito E no trabalho também Ela vai enroscar no garaté E tal Não vai te servir em nada Aí no caso É... Você vai ter que procurar As iscas de menores tamanhos Né? Ou do tamanho compatível Com a sua isca Tá? Para você não ter esse tipo de trabalho Esse tipo de problema Tá? É... Agora vamos falar um pouco de Isca natural Bom, a isca natural também Gente, a gente vai ter que escolher É... Claro O snap do tamanho correto Por quê? O snap Na hora que você vai colocar no girador Ou vai ligar um chicote Meu, se o chicote for tão pequeno Não precisa um snap tão pesado Você vai ter que se atentar sim Na hora de colocar uma chumbada Porque se você colocar um snap pequeno Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, ó... Um snap pequeno E uma chumbada de 90 100 gramas Então, o snap Esse snap com certeza logo, logo vai abrir Ele não vai aguentar muito tempo Tá? Então, procurar um snap Que seja adequado Aí você procura Esse modelo aqui Tá? Ele não é redondo Tá? Ele é triangular Tanto numa ponta Quase... Quase triangular Numa ponta Como na outra Ele é de engate rápido Né? Você... Engate rápido não, né? Você abre ele Coloca chumbado Coloca o seu girador Dá pra você fazer montagens Né? E também do tamanho ideal Pra isca E o peso do chumbo compatível Que nem no caso Se for uma coisa Muito pesada Tem os maiores Tá? Podem notar A diferença entre um e outro Olha só Quando é pra pesca e tal É... De isca natural Esse modelo aqui mesmo É um exemplo bem... Bem didático Tem vários tamanhos Tá? Tem até pequeno Mas veja só Se você for colocar isso aqui Numa isca artificial Já não dá certo Porque ele tem um peso Se você for ponderar mesmo assim Ó... O jeito dele O formato que ele é feito Não serve Ele é muito comprido Mesmo os pequenos Ele é comprido demais Tá? Ele tem um certo peso Na dianteira É... Tudo bem que ele é boleado aqui Mas olha o espaçamento que ele tem Pra tua isca trabalhar Ela vai acabar travando E uma hora dessa Ela vai acabar travando Ou prendendo E não vai trabalhar direito Então... O ideal é que se preste atenção Na hora de comprar o snack No snap Pra... Pra cada tipo de pescaria Tá? Esse aqui eu indicaria mais Pra uma pesca de espada Ele é bem resistente Pra você ligar aí um... É... Um... Cabo de aço Um... 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 Encastuado em aço Que ele vai aguentar muito bem Tirar várias espadas aí De bastante peso Porque ele tem uma boa... Boa resistência E ele é pequeno Pro tamanho dele Pro tamanho dele Pro tamanho dele não é tão grande ainda Ele é um médio, né? Então... Pra isca natural Ele é perfeito Até pra chumbada Ligar uma chumbada Tá ótimo É um... É bem bruto Mesmo caso desse aqui Também tem vários tamanhos Tá? Mas ele já pra... Pra... Pra artificial Eu apanhei muito no começo Quando eu tava aprendendo Que eu comprava muito Desse tipo de step E não tinha esse conhecimento Com o tempo Fui vendo Que minhas iscas Não estavam trabalhando tão bem Porque eu não estava usando Os modelos Que eram boleados Tá? Os modelos que eram boleados Que aí Ela facilita o trabalho O trabalho fica perfeito E além disso Também aprendi A saber usar O tamanho correto Pra cada tipo de isca Pra cada tamanho de isca E pra cada tipo de trabalho De isca Entendeu? Então é isso aí gente A dica de hoje É essa aí Tá? Então eu espero Ter esclarecido Algumas dúvidas É... Pra algum amigo pescador Aí que esteja Assistindo a gente agora Aproveito E já peço pra vocês Se inscreverem No nosso canal aí Curtirem as nossas Plataformas Que estão aparecendo aí No seu vídeo Tá? A descrição do vídeo Também Tem também lá Os nossos links Aí onde você pode Atentar sim A todo tipo de Informação que necessite Vai ter um barãozinho Do iCard aí Do próprio YouTube Indicando o próximo vídeo E é isso aí galera Boa pescaria Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON